Oi moça bonita! Nesse vídeo eu vou te ensinar como disfarçar as suas pálpebras caídas, gordinhas, envelhecidas, pálpebras flácidas todos esses defeitinhos, essas coisinhas que incomodam a gente, essas pelinhas que ficam aqui ó, incomodando, caindo, puxando tudo pra baixo eu vou ensinar pra você uma make super fácil, simples, tá? Se você seguir esse passo a passo que vai te ajudar muito a disfarçar esse probleminha vou te passar várias chaves durante esse vídeo que vai te ajudar a destravar isso, uma dessas chaves é os pincéis o tamanho dos pincéis que você vai usar vai ser fundamental pra que você consiga de fato fazer um esfumado pra você consiga esconder, disfarçar e aprofundar o seu olhar que é aí um pouquinho caidinho tem o olhinho um pouquinho caidinho? Então primeiro, antes de tudo, antes de tudo começar, dá o seu like nesse vídeo se inscreve no meu canal porque eu tenho certeza que aqui você vai aprender muita maquiagem muita maquiagem com muito conteúdo de qualidade que você não encontra em lugar nenhum da forma como eu vou ensinar pra você então assista o vídeo até o final, se gostar, compartilha aí com as suas amigas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente deixa seu comentário também, porque é muito importante pra eu saber a sua opinião, o seu feedback e se você realmente conseguiu aprender então vamos lá, porque nesse vídeo eu não vou fazer pele, eu não vou fazer mais nada eu tô aqui sem pele, eu só tô com esse olho e eu vou te ensinar a partir de agora essa maquiagem então eu vou passar só um corretivo aqui pra melhorar essa aparência de panda da pessoa tá? Isa, quero ser sua aluna Isa, tô de braços abertos, meu amor e hoje nós vamos falar de pálpebras caídas essa esponja que eu tô usando pra passar esse corretivo é a nova esponja da Mari Saad é uma nova aquisição eu comprei essa esponjinha da Mari Saad ela é a pequenininha, tá? ela é boa pra passar corretivo ela é igual, porque ela consegue alcançar regiões menores como bem pertinho dos olhos mas pra passar a base no rosto inteiro ela já é uma esponja pequena certo? então eu tô usando ela mais pra dar uma clareada aqui abaixo dos meus olhos e olha que só o fato de clarear aqui abaixo dos olhos o tanto que melhora você já consegue visualizar melhor o meu rosto por isso é tão importante não só você aprender a fazer uma maquiagem pra pálpebra caída pra realçar a sua pálpebra caída mas como também você aprender a fazer a sua pele porque a pele é como se fosse uma tela em branco em que você vai fazer a sua obra de arte entendeu? então uma coisa casa com a outra tá? uma coisa casa com a outra então eu vou passar só esse corretivo não vou passar a base em outro lugar do meu rosto só vou passar o restinho aqui por causa que eu fiz o procedimento eu não vou ficar mexendo muito no meu rosto beleza? hoje nós vamos trabalhar as pálpebras e eu vou ensinar pra vocês como disfarçar pálpebras caídas quem chegou agora compartilha a live, tá? pessoal compartilha a live compartilha porque vai ser muito legal então compartilha chama mais gente porque eu tenho certeza que tem um monte de mulher precisando de ajuda aí pra aprender a maquiar a pálpebra caída tá? a Marlene tá falando nunca usei nada só uso lápis na linha d'água por causa da máscara gente, mas a máscara tem dois anos só que tá aí né? e antes e antes então não vamos usar a máscara como desculpa porque a máscara ela tem que ser na verdade um incentivo fala assim ó já que tá tendo que usar a máscara eu vou aprender a realçar os meus olhos porque aí a máscara tampa aqui mas os meus olhos vão estar realçados eu vou estar me sentindo bem por debaixo da máscara né? então não vamos nos esconder debaixo das máscaras pelo contrário vamos aprender a lidar com elas hoje mesmo eu cheguei da rua a minha tava marrom eu jogo fora né? eu uso máscara descartável porque com maquiagem é terrível a máscara fica marrom mesmo olha isso gente só essa passada de corretivo na pálpebra já rejuvenesce a pessoa 10 anos tá? e tem gente que usa corretivo só nas olheiras além de usar corretivo nas olheiras a gente tem que usar corretivo nas pálpebras e também nesse buraquinho interno que eu chamo de quem sabe quem sabe zona proibida né? quem já é minha aluna sabe que eu chamo de zona proibida por que zona proibida? é uma zona proibida de produtos escuros de produtos que escurecem que trazem sombra quem tem pálpebra caída também tem zona proibida e essa zona proibida precisa ser neutralizada tá? essa zona proibida precisa ser neutralizada isso aí Vivi Vivi tá com tudo na ponta da língua tá? ó Renata tá falando make é vida make real essa beleza que tem em você exatamente a gente pegar as nossas qualidades e impulsionar nossas qualidades ah eu tenho olho legal eu tenho isso eu tenho isso vamos pegar isso vamos realçar vamos impulsionar vamos deixar lá em cima ainda pegar aqueles defeitinhos aqueles probleminhas a nossa pálpebrazinha caída a nossa pálpebra gordinha e esconder ela dar uma disfarçada tá? lembrando que maquiagem gente não é plástica maquiagem ela não é botox né? que eu acabei de fazer ela não é esse tipo de procedimento ela é uma técnica são um conjunto de técnicas que vai realçar seus pontos fortes e disfarçar os seus pontos fracos tá? então não coloque uma expectativa de que uma maquiagem dessa vai pegar a sua pele a sua pálpebra que é gordinha tudo e vai sumir vai acabar porque não é bem assim você vai acabar se frustrando mas o que vai melhorar a sua autoestima a sua aparência a sua imagem pessoal é surreal é de valer a pena cada segundo que você gasta se maquiando cada segundo que eu gasto aqui me maquiando e ensinando pra vocês maquiagem vale super a pena sério obrigada pela presença de todos vocês lutando isso aqui cheio de gente obrigada compartilhem mais uma vez porque eu sei que tem gente que precisa aprender isso vamos lá passei aqui o corretivo tem alguém fazendo a maquiagem comigo? responde aí o corretivo que eu usei gente é o corretivo da Natura Una a cor é o médio 24 tá? esse foi o corretivo que eu usei nas minhas pálpebras e espalhei com a esponjinha da Mari Saad é um corretivo de tom médio levemente amarelado levemente amarelado a cor médio 22 ela é muito amarelada eu comprei ela também tá? ah deixa eu até falar isso pra vocês né? eu comprei também achando que ia ser bom mas não é olha aqui pra vocês verem essa aqui é a médio 22 tá? e essa aqui é a médio 24 quando eu passo só a cor tem muito a ver com a gente com a comparação sabe? eu achava esse corretivozinho aqui o médio 24 que é o que eu uso presta atenção pra vocês não confundirem o médio 24 eu achava ele bem amarelinho quando eu comprei o médio 22 eu vi que quem é o amarelo é o 22 e não o 24 em comparação o 24 com o 22 da Natura o 22 é amarelo e o 24 é neutro mas se eu tiro isso aqui eu consigo ver o 24 amarelado vocês entendem? olha aqui ele não tá amarelado então a cor gente ela varia demais com o que você tá vendo com a luz que tá direcionada então tudo varia muito por isso que eu sempre indico vocês experimentarem nem que vocês tenham que andar 10 milhas a mais pra vocês experimentarem um produto antes de comprar façam isso tá? porque a cor é diferente demais tá? vixi agora eu vou ter que espalhar aqui um pouquinho vocês entenderam isso? então a cor eu fiz essa comparação aqui pra vocês porque eu acabei comprando a cor mais clarinha e achei que ela amarelou demais tá? então quem tem olheiras bem arrochadas pode ser que esse médio 22 porque por ser tão amarelinho ajude também a camuflar um pouquinho das suas olheiras e do seu da sua zona proibida tá? zona proibida gente escreve aqui nos comentários zona proibida é onde não pode ir sombras sombras escuras nada de escuro pelo contrário a gente tem que iluminar clarear porque isso vai trazer mais vida pro seu olhar combinado? minha esponja não tá úmida a linha tá aqui do jeito que eu usei ela mais cedo tô usando ela seca tá? tô usando ela seca hoje agora gente que eu passei o corretivo nas minhas pálpebras nós vamos é passar então começar a trabalhar as sombras para disfarçar os a nossa pálpebra caída a nossa pelinha a nossa pálpebra gordinha a nossa pálpebra flácida nós temos também pálpebras negativas quem é que sabe o que é pálpebra negativa? pálpebra negativa é o nome que eu dei pra uma pálpebra que além de ser caída ela desce pra baixo da linha do olho ó deixa eu explicar direitinho pra vocês a linha do olho é essa linha aqui certo? que passa no centro do seu olho quando a sua pálpebra é caída ela cai um pouquinho aqui em cima da sua pálpebra móvel tem a pálpebra negativa gente que ela cai ó tão pra baixo que ela acaba encapotando o seu olho essa pálpebra encosta nos seus cílios isso pra colar cílios dificulta isso pra fazer delineado impossibilita o delineado e a pálpebra negativa ela cai um pouquinho pra baixo aqui do olho ó fica assim ó vou chegar bem pertinho fica assim ó tá vendo? pra baixo então tem o tipo de pálpebra negativa que também precisa ainda de mais cuidado e cautela na hora de se maquiar mas a boa notícia é que tem jeito tem jeito gente tá? não é aquela coisa que ai morreu acabou não tá? tem jeito mesmo pra pálpebra negativa tenho alunas que tem pálpebra negativa e que fazem delineado esfumado que fica lindo tá? fazem maquiagens belíssimas então tem jeito tem solução tá? só não pode desistir certo? obrigada Zenita obrigada gente nós vamos começar a falar o seguinte lembra daquela regrinha básica da maquiagem eu sei que tem muita gente nova aqui mas eu vou repetir algumas coisas tá? existe uma regrinha básica na maquiagem que diz que tudo que você quer realçar você ilumina você traz luz tá vendo essa luz que tá aqui na minha cara? você traz luz praquilo que você quer realçar e você escurece traz sombra praquilo que você quer disfarçar aprofundar esconder entenderam? essa é uma regra básica da maquiagem luz e sombra maquiagem tem tudo a ver com isso luz e sombra então se nós temos pálpebras gordinhas caídas envelhecidas nós devemos iluminar essas pálpebras para que elas fiquem mais aparentes mais iluminadas mais destacadas se vocês aprenderem essa regrinha básica vocês vão ver que é lógico isso é meio lógico tá? se a luz ilumina realça e a sombra escurece disfarça o que que a gente tem que fazer com a nossa pálpebra caída? respondam vocês aí nos comentários gente o que? o que? me responda o que? o que que a gente precisa fazer com as nossas pálpebras? esconder gente esconder a gente precisa escurecer trazer sombra muita gente confunde trazer sombra com marrom e com preto mas não é só marrom e preto que traz sombra que traz escuridão para suas pálpebras a gente pode fazer isso com uma sombra azul escura a gente pode fazer isso com uma sombra verde escura a gente pode fazer isso com um rosa escuro rosa mais escuro como esse então eu já fiz várias maquiagens que disfarçam a pálpebra caída e que são coloridas mas a questão é a intensidade da cor a cor ela é clara ou ela é escura ela precisa ser escura precisa trazer sombra entenderam? então isso é muito importante tá? gente tá tudo ok aí? tudo ok? então compartilha a live de novo enquanto eu bebo uma água quando os olhos são pequenos e as pálpebras são caídas ainda assim a gente usa a técnica de escurecer olhos pequenos com pálpebras caídas são duas coisas diferentes o que a gente chama de olho pequeno? em relação a toda a sua face a todo o seu rosto a proporção do seu olho ela é menor você olha no seu rosto todinho e você enxerga o seu olhinho mais pequeno fechado e pequeno no comprimento isso é um olho pequeno aí eu tenho que passar lápis branco no meu olho e isso vai deixar o meu olho grande quem dera fosse só isso não a gente tem que crescer a sombra quanto mais você cresce a sombra pra cima e pra baixo mais a impressão que o seu olho vai ser grande vocês entendem isso? então não é assim ai meu olho é pequeno vou passar um lápis branco na linha d'água tá resolvido tudo ai quem dera não é assim tá e aqui eu falo pra vocês a verdade eu ensino o princípio ensino vocês a pensarem a entenderem a automaquiagem pra que isso vai destravando vocês primeira coisa pra pálpebra caída vamos ficar no marrom hoje vamos ficar no marrom sabe por quê? porque querendo ou não o marrom é o mais fácil se eu quero trabalhar com você com uma sombra rosa nem todo mundo gosta de rosa tá mas o marronzinho vai bem pra todo mundo vai vai bem pra todo mundo então vamos começar com o marronzinho tá vou usar a paleta da Marisade Special Take é uma paleta super bacana uma paleta que tem cores neutras como rosa marrom né dois marrons tem um pretinho tem sombras iluminadoras é uma paleta assim bacana tá pra gente começar pra quem tá começando essa paleta da Marisade essa paleta também da Marisade da Oceane parece Xabá mas não é tá mas é porque eu gosto as cores são muito boas as cores do marrom tem o preto tem cores essa aqui tem uma corzinha mais mais excelente também então uso bastante então a gente começa com o marrom e com o pincel gordo vocês querem aprender um outro princípio uma outra chave se vocês quiserem aprender um outro princípio uma outra chave tá escreve pra mim nos comentários quero ver quero aprender a chave quero aprender a chave eu também concordo Vivi que a Marisade devia me patrocinar o tanto que eu faço propaganda dos produtos dela mas o bom é isso quando a gente faz algo bom igual quando vocês fazem o meu curso e vocês fazem uma propaganda gratuita pra mim porque vocês de fato gostam e estão satisfeitas e veem o resultado com o nosso trabalho com o meu trabalho da mesma forma que eu vejo o resultado com o trabalho dela então isso é muito importante né então gente uma das chaves vamos voltar uma das chaves pra você aprender a maquiar a sua pálpebra caída a pálpebra gordinha envelhecida é ó pincel sem pincel não dá não dá pra vir aqui tentar com o dedo não dá pra vir aqui tentar com um pincel de tamanho diferente tentar fazer isso aqui com um pincel ridiculamente grande você vai ter que entender qual o tamanho da sua pálpebra qual o tamanho da sua pálpebra sua pálpebra é aquelas pálpebras baixinhas não posso pegar muito aqui gente eu fiz botox hoje tá doendo mentira tá doendo não porque não dói não mas eu tô com medo de apertar ó você tem a pálpebra baixinha a pálpebra com pouco espaço você tem a pálpebra mais alta pálpebra com muito espaço aquelas pálpebras mais altinhas qual o tamanho da sua pálpebra dependendo do tamanho da sua pálpebra você vai ver qual o tamanho do pincel que você vai usar geralmente a gente começa a fazer a maquiagem dos olhos com um pincel grande só que grande e pequeno depende da referência grande e pequeno pra mim é diferente de grande e pequeno pra você que tem o tamanho de olho diferente então eu sempre explico isso essa é a chave aprenda a identificar os seus olhos e o tamanho dos pincéis que você precisa usar nos seus olhos porque se eu falo aqui ah eu vou usar esse pincel A10 aí vem aquela pessoa que tem um olhinho desse tamanzinho assim ó e ela vai lá eu quero comprar o pincel da Luth porque a Luth falou que é o pincel A10 da Macrylan a hora que você põe o pincel A10 da Macrylan ele fica aparecendo esse aqui ó que é de iluminar no seu olho desse tamanho cobrindo tudo você vai conseguir fazer alguma sombra com um pincel desse tamanho? não vai tá? então sim o meu curso de pálpebras caídas a Lívia tá perguntando aqui se ele vai tá na Black Friday vai tá ele o arrasão nas makes e também a imersão de cílios postiços gente tô esquecendo meu Deus não esqueço tem uma novidade vindo por aí e essa novidade também vai tá em Black Friday é e eu não vou contar o que que é ainda tá vindo tá vindo tô preparando tô preparando eu tenho uma semana pra quarar o pau e preparar isso pra vocês tá? boa noite Vilma tá vendo a live do hospital no trabalho né Vilma você tá doente misericórdia certo? como faz pra participar da Black Live eu falei aqui um pouquinho atrás mas eu vou repetir porque eu sei que tem muita gente que chegou agora quem chegou agora também compartilha a live anda gente a Black Friday vai ser semana que vem tá? só que eu não vou ficar divulgando o tempo todo aqui o que que acontece eu criei um grupo do WhatsApp um grupo meu que você vai entrar nesse grupo do WhatsApp através do link da minha bio tem nos meus stories também tá? lá nos meus stories já tem o link e também no link da minha bio tá escrito lá Black da Ludi aí você entra nesse grupo do WhatsApp que é meu tá? ele tá fechadinho lá só pra você ficar de boa lá tá bom? e lá eu vou mandar no dia que abrir as inscrições pros cursos com 35% de desconto nunca fiz isso primeira vez e vocês vão ter acesso a isso dentro do grupo do WhatsApp quem vai entrar no grupo do WhatsApp? fala aí pra mim amanhã eu tô feliz que amanhã eu vou conhecer a Ludi pessoalmente uhul tamo junto minha aluna né pra quem mora em Anápolis tem esse privilégio gente boa noite Lu Lu também minha aluna gente só tem aluno minha aqui vocês são maravilhosos demais eu tô com esse tanto de aluna eu tô feliz demais na vida a Marisa a Marisa a Marisa gente a Marisa do Distrave quem lembra da Marisa ela tá aqui no TikTok Oi Marisa um beijo você tá sumida Marisa eu lembro de você ó beleza vamos começar gente vocês não deixam começar tô brincando gente que a gente é muito íntima o que que eu tava falando tava falando da chave do pincel então pincel existe pincel grande existe pincel médio existe pincel pequeno cadê um pequeno pequeno existe pincel menor ainda vai colocando aqui existe pincel menor ainda né existe pincéis de precisão que são menores ainda existe pincel lápis que são menores ainda então pra você aprender as chaves pra você maquiar os seus olhos seja pálpebra caída seja qualquer olho amiga essa é uma chave geral essa é uma chave pra todo mundo aprenda que os pincéis cada um tem uma função um tamanho diferente e um efeito diferente olha cada um de um jeito cada um faz um efeito cada um põe a sombra em um lugar e é muito importante cada um desses tá já dei lives aqui completas sobre guia completas de pincel tá que ajuda muito vocês porque eu sei que dá muita dificuldade de comprar o pincel tá então esse agora nós vamos usar o pincel maior tá no meu caso no meu olho do tamanho do meu olho que eu ensinei pra vocês essa chave eu estou usando da Macrylan A10 o nome é fácil quem já tá aqui já sabe de cor salteado tá bom e pra esse primeiro pincel que é gordinho que é um pincel grandinho pro seu tamanho de olho nós vamos usar uma sombra clara tá uma sombra que a gente chama de sombra base que é uma sombra que ela vem por baixo de tudo essa sombra pode ser esse rosado mais claro dessa paleta e pode ser sabe até quem sabe até quem gente olha aqui seu pó compacto de contorno até o seu pó compacto de contorno pode virar sombra olha lá olha aqui eu fazendo o contorno na minha pálpebra eu vou até usar o contorno pra vocês verem o tanto que é simples quando vocês entendem que pra começar a disfarçar a minha pálpebra caída eu preciso trazer sombra eu não trago sombra pro meu rosto usando o contorno por que que eu não posso trazer sombra pra minha pálpebra usando o contorno mas é claro que eu posso ó trago sombra pra minha pálpebra com o pincel gordinho com movimentos leves de vai e vem lá no meu côncavo e na minha pálpebra fixa ó olha a diferença de um lado pro outro olha a diferença de um lado pro outro olha esse olho com um pouquinho de contorno e esse olho sem contorno olha o tanto que já dá uma escondida na pálpebra já dá uma aprofundada no olhar pra quem tem pálpebra é gordinha né também que fica com o olhinho mais estufadinho ó é o contorno o contorno já pode começar a fazer a transformação no seu rosto no seu olho ó então pego sombra e começo a depositar quanto mais gordinho o pincel mais a sombra fica de forma difusa esfumada tá quanto mais pequenininho o pincel mais a sombra fica marcada então vocês vão ver que os pincéis eles auxiliam muito tá pra quem tem dúvidas sobre pincéis no curso das pálpebras caídas tem um módulo completo só de pincel tá tem um módulo completo só de pincel o curso ele é 147 ele vai estar com 35% de desconto tá semana que vem na Blackfly entra no grupo do WhatsApp além dele vai estar o arrasando nas makes que é 39,90 também vai estar com 35% e a imersão de cílios postiços também vai estar com 35% tá cadê o super zoom ó o super zoom então aqui agora ó eu passei como primeira sombra um tonzinho do meu pote contorno certo mas poderia ser tranquilamente essa sombrinha rosa inclusive eu posso até misturar aí agora que começa o segredo dessa pálpebra não dá pra você fazer esse olho completo usando só um pincel você precisa usar mais de um pincel você usa o grande agora a gente vai usar o médio a gente vai usar o médio que eu tô usando da Ana Paula Marçal 04 04 Ana Paula Marçal 04 certo que eu vou usar já tá até sujinho aqui da cor essa sombra marronzinha mais escura e essa sombra marronzinha mais escura eu vou pegar e eu vou começar a depositar ela onde ó bem em cima de onde a pálpebra faz a dobra sabe a dobrinha que você tem aí sabe a pelanquinha você vai começar a depositar essa sombra mais escura em cima dela então você vai olhar pro espelho de frente nesse momento você tem que estar de olho aberto não é pra fazer assim pra fazer essa sombra tá é de olho aberto é olhando pra frente bem pra frente e aí você vai entender ó minha pálpebra tá aqui certo então eu vou pegar a sombra e vou colocar essa sombra em cima da pálpebra porque eu quero esconder ela certo ó coloquei certo e eu vou escurecendo adicionando intensidade escurecendo bem lá na pálpebra depois que eu escureci bem olha escureci bem aí eu dou uma levantadinha no meu queixo e vou lá ó completar onde tiver os buraquinhos aí sim eu completo mas é no mesmo lugar que eu tô a única diferença foi queixo ó olhando pra frente e olhando pra frente também mas com o queixo levantado tá Angélica tá falando depois de assistir suas lives finalmente consegui fazer um olho esfumado imagina um curso imagina meu método gente eu quero que vocês coloquem aí na sua agenda quem ainda não é aluna do método meu desejo até o final do ano ser aluna do método da LUT porque esse é um destravamento real gente real vamos lá pro outro lado vou começar o outro olho então vou olhar bem pra frente bem pro meu espelho todo mundo vendo né e eu vou começar a aplicar ó bem na pelinha cadê a pelanca aqui a pelanca ó pelanca demais vamos lá pega a pelanca e ó começa a aplicar Lúdia mas a minha pálpebra é muito caída você não tem noção a sua é fichinha eu sei que vocês falam isso que vocês pensam eu sei tá não tem não importa a técnica é a mesma a técnica é a mesma tá a sua pálpebra é muito caída pega o pincel coloca a sombra escura em cima de onde dobra a LUT tá aqui embaixo tem que escurecer tá ó e aí vocês vão testando vão testando testando até dar certo ó e aí eu vou colocando essa sombra mais escurinha bem em cima da dobrinha depois que eu já pigmentei bastante Lúdia ó Lúdia Lúdia tem como você descobrir o meu tipo de olho amada nós temos aqui 150 mil pessoas no Instagram todo mundo me pede ajuda e eu tento ajudar sempre ao máximo quem já tá aqui há mais tempo sabe o tanto que eu ajudo as pessoas mas humanamente é impossível eu conseguir ver o de todo mundo e o que que acontece aí tem a questão dos meus cursos das minhas alunas das minhas mentorias as pessoas que elas entram nos meus cursos nas minhas mentorias como no método destrava sua automake eu consigo dar uma atenção especial pra elas porque aí pega o tanto de gente dá uma diminuída e eu preciso dar a atenção que elas precisam porque eu preciso destravar as minhas alunas mas eu não consigo fazer isso com todo mundo tá então é realmente o fato de você entrar no curso pra você conseguir realmente ter acesso a mais conteúdos que vai te ajudar a você se identificar a você aprender mais sobre si mesmo e todas essas informações tem dentro dos cursos sabe que eu procuro deixar de forma mais completa porque é muito alto eu quero que vocês sejam livres que vocês se libertem entendeu e eu vou ser aqui só um instrumento pra ajudar vocês a alcançar esse resultado incrível tá ó então vamos lá escureci escureci deixa eu ver se tá do mesmo jeito tá do mesmo jeitinho olha o tanto que meu olho já aprofundou no início da live eu tava no início dessa aula eu tava até com o olho mais caidinho né agora já tá mais levantado por quê? porque eu dei uma profundidade pro meu côncavo dei uma profundidade pra minha pálpebra e isso já levanta isso já ajuda né gente eu podia acabar a maquiagem aqui que eu já tava com a minha pálpebra disfarçada exatamente Fabi obrigada pelo carinho eu já podia acabar a maquiagem aqui que ela já tá disfarçada tá mas dá pra gente fazer mais dá pra gente incrementar mais beleza? então agora eu usei pincel grande usei um pincel médio e agora eu vou usar um pincel menor esse pincel que eu vou usar o nome dele é B905 da Macrylan só um minutinho gente esse aqui é o pincel B905 da Macrylan é um pincel de esfumar também só que ele é um pincel de cerdinhas mais fechadas olha esse é um pincel de cerdas abertas mais vassourinho e esse é um pincelzinho de cerdas fechadas esse pincel de cerdas fechadas deixa a sombra mais concentrada ainda e nós vamos pegar essa sombra aqui ó essa marrom mais escurinha vamos pegar um pouquinho dela e vamos intensificar o local que é mais 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 caído do seu olho da sua pálpebra então eu vou lá olhando pra frente olhando pra frente ui quase que a sombra vai pro chão gente misericórdia quebra ó vou identificar aqui onde que tem mais a pelinha onde que tem mais a gordurinha aqui né a sobra de pele ó tá vendo é aqui então vem cá vou escurecer ainda mais o meu cantinho externo olha o tanto que esse pincel muda o efeito de aplicação da sombra tá vendo então eu vou pegar mais sombra marrom escura essa aqui é a cor together e olha quando eu abro olha lá a pálpebra caída o excesso de pele o que que faz nos meus olhos olha tá vendo faz a sombra ficar toda granulada tá vendo isso é normal pode deixar desse jeito tá mas é importante que com o olho aberto vocês entendam que ó onde que eu preciso que essa sombra marrom se concentre pra que ela disfarce a minha pálpebra então é aqui certo ah é aqui aí agora sim eu vou ler de novo ó a mesma técnica gente a mesma técnica vou levantar o meu olho e olha aqui o jeito que tá tá cagado né mas a gente pega com paciência pode até puxar aqui um pouquinho ó e você vai terminar de depositar essa sombra em todos esses buraquinhos ó primeiro eu vejo realmente onde eu tenho que colocar essa sombra pra que ela fique disfarçada depois como eu tenho um excessozinho de pele aqui eu puxo um pouquinho é a minha pelinha pra poder fazer isso aqui de forma mais homogênea olha lá agora já tá mais homogêneo né depois que tá mais homogêneo eu começo a espalhar essa técnica aqui gente é a técnica de esfumado clássico tá esfumado em C e aí eu vou trazendo um pouquinho pra dentro agora sim eu posso fechar o olho agora sim eu posso movimentar a cabeça depois que eu já marquei olha a diferença olha a diferença de profundidade de pálpebra certo então vamos lá depois que eu fiz isso eu começo ó tá tão marcado tá tão feio né então vamos disfarçar isso aqui com esse mesmo pincel eu vou tirar com esse mesmo pincel B905 da Macrylan vou tirar o excesso de sombra dele com a toalha e eu vou lá nessas bordinhas ó que tá bem marcadinho parecendo aquelas maquiagens do ano 2000 sabe aquelas maquiagens do ano 2000 que era bem antiga e aí a gente usava sombra assim marcada né hoje a gente esfuma né a gente fica mais sofisticado esfumado então a gente vem aqui nas bordinhas ó e começa a dar umas batidinhas poucas batidinhas que vocês derem aqui ó vocês conseguem ir tirando essa marcação da pontinha depois que a gente já deixou isso aqui essa marcação da pontinha um pouquinho mais leve a gente volta com a segunda cor qual que era a segunda cor lute que eu já esqueci essa aqui com o pincel dois né com o pincel médio vou pegar aqui um pouquinho da sombra e vou colocar bem em cima dessa divisão aqui ó e é isso que vai esfumando a paciência aprender a técnica entender que não é força eu não tô pondo em momento nenhum eu usei força aqui em momento nenhum eu usei força o tempo todo foi jeito tá então não é você pegar o seu olho e esfregar com força como se fosse arrancar a tinta do seu olho não tá é pegar e ó batidinhas esfumadinhas pode ser movimentos circulares tá pode ser movimentos ó de batidinhas o pincel com calma ó vou até baixar a voz o pincel com calma ele só passa pela pele ele não esfrega a pele gente tá ele não esfrega gente essa live vai ficar salva só se vocês compartilhar vamos bater 400 pessoas nessa live hoje vamos bater 400 tá então compartilha tiktok vamos bater 50 compartilha aí nos seus directs tá compartilha aí que eu deixo salva essa live a novidade que tá vindo por aí vocês vão gostar bastante vocês vão gostar muito tá eu vou aprofundar bastante nesse instagram os conteúdos daqui se vocês acham que meus conteúdos são profundos vão ser mais ainda eu vou aprofundar mais ainda na novidade que tá vindo por aí tá compartilha e vamos bater 400 pessoas pra deixar a live sal ó certo então a hora que eu puxo aqui tá esfumadinho tá certinho a pálpebra tá totalmente disfarçada meu olho tá até fundo já né então vamos lá voltar tudo de novo ó os pincéis tá aqui na minha mão os dois que eu usei que é o B905 da Macrylan primeiro usando essa sombra marrom escurinha peguei ela de olho aberto olhando pra frente vejo a minha pelinha onde que tá tá aqui olha lá gente é bem é bem invisível tá aqui a pelinha o que que eu preciso fazer esconder ela então eu vou pegar minha sombra mais escura e vou colocar em cima dela ó é isso aqui ó vou colocar coloco mais eu tô fazendo esse esfumado arredondado mas ele poderia ser alongado também jogando lá pra fora a Ieda tá falando a Leda ou Ieda né tá falando que tá aprendendo muito show de bola aqui nesse Instagram gente da Lúd Mariana aqui nesse canal ou vocês aprendem ou vocês aprendem tá só não aprende quem não assiste quem não participa porque vocês aprendem ó o jeito que tá quando eu fecho cagadinho né mas vamos lá depois tem gente que tem a coragem de me dizer no direct assim ah você não tem a pálpebra caída eu falo não fica aquela cara de palhaço não tem não isso aqui é o que minha filha isso aqui é o que retinha que não é depois que eu marquei bem coloquei bastante o marronzinho aqui gente todas as técnicas eu sei que vocês chegam aqui e falam Lúdia eu não vi isso em nenhum lugar eu não vi isso ninguém ensina nisso ninguém falando da forma que você faz por quê? porque isso aqui gente é algo que realmente eu fui desenvolvendo pra vocês aplicando em mim por isso que eu sou especialista em automaquiagem porque eu fui desenvolvendo algo realmente pra resolver o problema de vocês e dessa forma que eu fui desenvolvendo que eu fui entendendo eu fui desenvolvendo a minha didática que eu coloco dentro dos meus cursos toda a minha didática entendeu? e dou aqui gratuitamente dentro das minhas lives então isso é incrível tá? porque vocês não veem em outro lugar ninguém ensinando dessa forma foi algo que eu desenvolvi então isso é algo assim incrível mesmo Oi Alene ó olha lá tá tudo esquisito né gente tá tudo aqui parecendo a zebra então vamos lá agora que eu já marquei eu posso puxar meu olho aqui um pouquinho pra tirar essa marcação? posso? como que eu vou tirar essa marcação? esfregando com força? arrancando tinta do olho? não gente colocando mais sombra pega a sombra pega não para de ter toda sombra pega a sombra por favor vai lá coloca olha lá ó gente é colocando sombra tô colocando depositando sombra depois eu esfumo as pontinhas depois eu tiro esse aspecto de água de água viva ó depois eu tiro esse aspecto de anos 2000 ó vamos lá cadê? vocês compartilharam a live? quero bater 400 pessoas na live hoje pode compartilhar aí manda no direct do povo aí enche o saco do povo aí agora manda no direct do povo fala vem pra live da Lute vem aprender aqui o finalzinho dessa também ó depois que eu apliquei tá tudo marromzinho tá tudo marcadinho tá tudo uma beleza obrigada Carla minha Carla minha aluna portuguesa maravilhosa um dia eu vou em Portugal hein Carla vou ficar na sua casa vai dar briga das alunas portuguesas tem tanta aluna de Portugal e vai dar briga na casa de quem que eu vou ficar aí gente vamos lá depois que eu passei isso eu começo a trazer um pouquinho dessa sombra marrom pro centro do olho e eu vou lá limpar o meu pincel pincel na toalha igual já falei pra vocês e vou começar aqui ó lá na bordinha a dar batidinhas reparem que o movimento não é grande que o movimento não é com força não é com raiva da vida tá da pálpebra caída é com ó carinha e amor batidinhas e começa a esfumar as bordinhas por isso que é tão importante o pincel certo o tamanho certo não é o meu pincel que eu uso é o pincel certo pro tamanho do seu olho ó coloco e vou esfumar quando esse esfumadinho aqui tiver melhor tá aí você volta com o segundo pincel que eu tava usando da Ana Paula Marçal 04 tá 04 e vou voltar com a sombra mais clarinha ó e eu começo a pegar essa sombra mais marronzinha mais clarinha e começo a aplicar nessas bordinhas pra tirar essa marcação certo ó na bordinha sem força só na bordinha no encontro o que que é borda gente? borda é por exemplo aqui é a borda da blusa certo? borda é o encontro tá é o finalzinho então a bordinha desse marrom escuro eu vou esfumar com o marromzinho clarinho ó isso é a bordinha da sombra então não adianta eu ficar esfregando a sombra aqui com força achando que eu vou esfumar ela você vai esfumar uma sombra quando você aprender a maquiar a esfumar a bordinha da sombra e não a sombra completa pra finalizar e dar aquele acabamento de salão de beleza a gente vem com o pincel mais gordinho com o rosinha ou com o contorno e taca lá em cima lá pertinho da sobrancelha tá? e aí dá uma misturadinha aqui em tudo esse aqui você pode dar uma 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 pirada aqui ó mexe joga ele pra todo lado tá? tá lindo já né gente? isso porque eu tô sem pele se eu tivesse com a pele feita aqui ficava melhor ainda essa é a primeira parte dessa make tá? do esfumado clássico que eu tô ensinando pra vocês que é uma das melhores técnicas pra disfarçar a pálpebra caída que hoje é o tema da live né? como disfarçar pálpebra caída gente não dá pra puxar o olho aqui nesse ponto mais tá? pra não ficar meio ruim vou fazer redondinho mesmo outro dia eu faço outra puxada tá? bora gente compartilha a live aí com mais 20 pessoas aí cada uma bora? bora bater obrigada Carla gente agora com o dedinho mesmo eu vou pegar outra sombra vou mudar um pouquinho aqui pra sair do óleo vou mudar as paletas porque as vezes eu faço com as mesmas e aí vocês ficam assim por último dia usar algo diferente né? então eu vou usar agora a paleta da Oceane nessa cor Charmite 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 essa cor é um marrom só que é um marrom que é é como é que chama isso aqui? é um marrom cintilante esse marrom cintilante eu vou passar ele com o dedo mesmo olha a tonalidade dele o tanto que é bonita eu vou passar ele no centro do meu olho tá? no centro do meu olho isso vai trazer sombra também por mais que é uma sombra mais brilhosa é uma sombra brilhosa que traz sombra pro seu rosto entendem? é difícil né? algo com brilho traz sombra? pois é é difícil mesmo quem inventou isso? não sei ó então ó a gente tá trazendo uma sombra que ela é cintilante só pro meio do olho certo? e eu tô passando com o dedo como o dedo fica tão, tão, tão mais pigmentado mas se você não quiser usar o dedo pode usar tranquilamente o pincel tá? olha o tanto que já tá bom certo? então eu vou passar com o dedo mesmo essa sombrinha ó tá aqui no meu dedo e vou passar se você quiser passar um pouquinho de bruma nessa sombra ela vai brilhar bem mais também pra passar e vou aplicar essa sombra só no meio do olho até o cúlculo o limite dela gente é o marrom tá? o limite dela é o marrom aqui vambora tá passada já vou limpar meu dedo pra eu não sujar minha pele e vou voltar um pouquinho com aquele pincel menorzinho lembra o pincel que eu usei o marrom escurinho esse pincel fechadinho B905 da Macrilane eu vou só dar umas batidinhas aqui ó só pra esse marrom encontrar com esse cintilante sem ficar marcado isso aqui é carinho isso aqui é o cuidado que a gente tem com a maquiagem pra ela ficar profissional tá? ficaria bom sem eu fazer isso? ficaria também dava pra gasto mas a gente faz esse cuidado né? esse a mais aqui ó que é trazer o marrom de volta pra dentro dessa sombra dá umas batidinhas em 3, 4, 5 já foi tá? não é trazer o brilhoso pra dentro do marrom é trazer o marrom pra dentro do brilhoso tá? é o contrário e faz super diferença total tá? total agora nós precisamos escolher uma sombra pro canto interno que é pra iluminar pra tirar aquele buraco de cansado que tem na zona proibida lembra da zona proibida que eu falei no início? é esse cantinho interno aqui esse cantinho interno a gente ilumina traz sombras claras Lute precisa ser aquele branco estourado não né gente hoje aquele branco estourado nem tá usando nem faz parte assim daquilo que eu uso a minha até quebrou e eu deixei quebrada tá? a gente procura trazer sombras mais clarinhas né? não precisa ser aquele branco estourado tá? essa sombra clara daqui pode ser mate ou pode ser cintilante também pode ser das duas tá bom? e como que você vai saber qual que é melhor? testando alô alô som testando testando som alô testando gente tem que testar maquiagem você tem que pôr no rosto base você tem que pôr no rosto corretivo você tem que pôr no rosto não tem jeito é testando qual dessas aqui vocês acham que dá? tô achando que essa aqui vai ficar bonitinha acho que eu vou passar ela tá? ela é a Quersh Quershade Love meu inglês tá uma beleza nossa vamos lá vou pegar um pincelzinho de aplicar sombra vou pegar um pincelzinho de precisão aqui pequenininho deixa eu lembrar esse aqui pra ver se ele tá sujo e nós vamos esse aqui é o da Exfumato Beauty S28 anota esse aí que esse aí é pra vocês comprar tá? esse daqui é bom pensa num pincel bom esse pincel é bom pincel Exfumato Beauty S28 ele é um pincel de precisão pequenininho que ele é bom pra você colocar sombra aqui ele é bom pra você colocar sombra aqui e ele é bom pra fazer a parte de baixo dos olhos tudo isso ele é bom tá? esse é o da Exfumato Beauty S28 vou mostrar aqui no Instagram Exfumato Beauty minhas alunas já sabem escreve aí TikTok Exfumato Beauty S28 acho que lá no YouTube eu já mostrei fechou? fechou vamos lá vou pegar essa sombra Crested Love ó pegando e vou começar a aplicar ela aqui no meu canto interno ó ela brilha bem ela traz bem um brilhinho e dourado aqui pro canto interno certo? eu até achei que não combinou muito porque ela tá muito dourada e aqui tá muito é muito como é que fala? bronze sabe? achei que não combinou não vamos escolher outra pra passar aqui passar do outro lado pra ficar igual pra não ficar com a olha né gente? acontece tá vendo? é teste coloquei ela mas não achei que combinei achei que amarelou demais certo? não gostei vocês também não gostaram? vou escolher outra não tem problema vou deixar essa mais clarinha aqui e vou escolher vou voltar pra paleta da Special Day tá? vou voltar pra paleta da Special Day ah aqui também tinha uma sombra parecida dava pra ter usado ela vou usar essa ring aqui vou usar essa ring que é mais rosê e vou colocar aqui esse rosêzinho vou pegar mais um pouquinho mais um pouquinho desse rosêzinho tá gente? tô pegando esse rosê vou pegar mais um pouquinho e vou colocar aqui entre aquela sombra do meio e esse meu douradinho aqui não gostei real oficial desse douradinho aqui mas tá bom vamos continuar ó então eu já testei não ficou bom vocês não façam em casa agora eu vou tirar ele daí ó então tô pegando o meu rosêzinho que é a sombra ring da paleta Marisag Special Day e tô passando aqui ó no canto interno até chegar no meio tá vendo? chegar no meio vou trazendo aqui pra dentro até misturar as duas esse cantinho interno que tá muito dourado o que que eu vou fazer? eu vou pegar o iluminador da boca rosa vou pegar o iluminador da boca rosa que é esse prateado esse aqui é o prata e vou tacar aqui por cima vamos ver o que que vai dar ó melhorou já tirou o dourado ficou mais prateado certo? ficou bem iluminadinho agorinha a pele absorve um pouquinho também disso aqui ele não fica tão brilhosinho então a gente pode iluminar aqui esse cantinho interno porque já rejuvenesce e já dá uma super impressão de melhor a pele tá? e é isso a parte de cima dos olhos é isso gente vou tirar aqui se caiu alguma sombrinha lembrando que eu tô sem pele feita né tô sem pele tô ensinando só os olhos hoje fiz um procedimento aqui no rosto e não vou passar tô até com uns pontinhos aqui olha gostaram gente? estão gostando? estou aprendendo muito com seu curso melhor investimento que eu fiz Marine Marinette obrigada pelo carinho show de bola gente é um investimento total porque assim quando a gente faz um curso sempre a gente aproveita algo né um curso de maquiagem pra uma mulher ele é muito importante porque é algo que a mulher ela vai tá é um autoconhecimento sabe? da mesma forma que você vai se automaquiar você adquire um autoconhecimento muito grande através da automaquiagem então é fundamental mesmo que a mulher aprenda a se maquiar não é por estética não é por beleza não é por nada disso tá? é algo mais profundo do que isso não é gente? eu sempre tô aqui falando isso é algo muito mais profundo tá? muito mais profundo na parte de baixo nós vamos fazer um esfumadinho também quem tem pálpebras caídas geralmente pode ter um pouquinho mais de ruguinhas na parte de baixo dos olhos pode ter também né um olhinho mais caído pode ter né um envelhecimento da pele ao redor dos olhos então pra maquiar também esse tipo de pálpebras inferiores nós precisamos também trazer a sombra escurecer tá? então eu vou pegar um pincel que chama da Esfumato Beauty também o S30 Esfumato Beauty S30 vou pegar esse pincel que é o da Esfumato Beauty S30 S30 tá gente? não é S130 desculpa é S30 S30 e vou pegar a paletinha vou começar com esse marronzinho com o segundo marrom não começo com aquele primeiro porque o espaço que a gente tem aqui na parte de baixo dos olhos é menor então não faz sentido ficar aplicando três, quatro sombras num espaço tão pequeno entende? então eu vou pegar esse pincel que é pequenininho ó e vou pegar um pouquinho da sombra marrom e vou começar ó a colocar na minha pálpebra inferior nesse momento eu desço o meu queixo e olho no espelho pra frente pra que eu abra o espaço aqui pra eu maquiar e eu coloco uma sombra aqui essa sombra é mate essa sombra não é brilhosa tá? por quê? porque eu quero trazer sombra aqui pra debaixo dos meus olhos nessa hora aqui é importante que as suas olheiras já estejam corrigidas tá? pra que? pra que fique melhor pra que não misture essa sombra inferior não pode se misturar com as suas olheiras então é importante ter um corretivo de qualidade tá? tô pegando mais sombra marrom olhando pra baixo ó, o queixo pra baixo olhando pra frente e começo a aplicar ó a posição da cabeça gente é fundamental na hora de se auto maquiar quando você vai fazer uma maquiagem profissional a sua cliente tá lá ó, de olho fechado tá? então isso não faz diferença não importa a posição da cabeça mas de vez em quando a gente pede pra cliente olhar pra cima olhar pro lado da mesma forma quando você tá se maquiando na posição da sua cabeça é fundamental é fundamental minha filha tá gritando você tá escutando ela tá brincando por favor ó, a vó tá olhando ela e ela tá aqui grita ali ó ó gente então tá agora eu passei essa sombra marrom na parte de baixo fazendo movimentos de vai e vem com o pincel lápis que é o ex-formato Beauty S30 certo? essa maquiagem é pra noite Flávia essa maquiagem é pra acordar já desse jeito eu uso essa maquiagem em qualquer ocasião tá? em qualquer momento é uma maquiagem linda e pra mim é clássica o que é clássico não tá fora do contexto nunca sabe? tipo isso tá bom? eu podia deixar só assim mas a gente dá pra incrementar um pouquinho mais você pode deixar desse jeito você pode incrementar mais um pouquinho eu vou pegar o pincel da Dye Makeup 131 e vou passar um pouquinho dessa sombra marrom escura na linha d'água na linha d'água não gente abaixo dos cílios bem rente aos cílios ó bem rente depois que eu fizer isso é só passar rímel e tá pronta a make só passar rímel e tá pronta a make essa sombra aqui eu tô passando bem rente aos cílios essa é uma das maquiagens que vocês podem fazer pra disfarçar os cílios suas pálpebras caídas e gordinhas existem inúmeras outras técnicas inúmeras outras formas de fazer essa mesma maquiagem cores é... diferentes criando outras makes mas usando essa mesma sombra tá? ó e pronto no mais aqui pessoal é só máscara pra cílios se você quiser um cílios coxistos que numa outra oportunidade numa outra aula eu posso mostrar pra vocês como que é os cílios coxistos na pálpebra caída no caso dessa live de hoje nós vamos aqui ó finalizar ela com o rímel tá? e o rímel faz total diferença tanto o rímel quanto os cílios coxistos nessa hora da maquiagem porque ela traz esse pretinho aqui pra raiz dos cílios e fica muito bom ó vou passar em cima e embaixo nessa maquiagem você poderia acrescentar iluminar você poderia acrescentar delineador dependendo da pálpebra caída é possível dependendo outras não você poderia acrescentar glitter aqui no canto interno brilho aqui debaixo da sobrancelha então dá pra criar você vai incrementando e vai acrescentando na sua maquiagem passo o rímel em cima e embaixo dá pra passar lápis preto na linha d'água também mas eu queria eu quero na verdade ensinar pra vocês essa técnica mais simplificada porque as vezes quando a gente dificulta demais você começa a achar que é impossível que não é pra você e o que eu quero é que simplifica que só com essa maquiagem sem usar delineador sem usar cílios fochis você consegue grande resultado em disfarçar suas pálpebras tá? então é isso se trata disso tem como fazer algo simples mas que gera um grande resultado se eu tivesse aqui com a pele feita ficaria muito melhor ainda tá? então é isso principalmente que eu quero que vocês entendam e agora chegou a hora de mostrar o resultado final com aquele close maravilhoso da maquiagem que vocês adoram né? e esse foi o resultado dessa maquiagem simples onde aqui eu poderia colocar um monte de coisa a mais eu poderia acrescentar aqui delineado glitter mais sombra cílios postiços que também ajuda bastante mas em um outro vídeo em uma outra aula né? eu vou ensinar pra vocês também a técnica de cílios que ajuda a disfarçar então se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo gente olha esse resultado olha que incrível olha o tanto que é profundo e levanta o olhar eu amei conta nos comentários se você também é um